Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Elas farão reunidos adoradores E só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel Minha casa será reconhecida Como um lugar de milagres e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Faça no meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça no meu coração Tua casa todo dia Seja vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa do dia te recebe Nunca mais saberá viver sem Ti Faça no meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça no meu coração Tua casa todo dia Seja vontade pra ficar Seja vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Onde a vida te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti 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 Que bem Faça no meu lar, Senhor Um lugar de almoviar Graça no meu coração Tua razão pode virar Esteja com paz que vai ficar E nunca mais